Muito bem, agora vamos, Reginaldo, com a trilha deste homem fantástico, maravilhoso, nosso homem de aço do jornalismo, Marco Antônio Costa, com o resumão de notícias desta segunda-feira, através de informações em primeira mão, pra você. Marcão, super Marcão, o que nós temos pra hoje? A gente tem quentinhas, quentinhas boas, Emílio. É, eu quero ouvir algumas opiniões aqui da bancada. Professor Marco Antônio Costa. Você é professor de Direito, Marcão? Sim, eu tô sem dar aula agora. Você faz Direito? Tá sem dar aula. Estou sendo consumido pela Jovem Pan. Claro. Feliz. Sim, em todos os programas. Mas você dava aula de que? Direito? Direito Constitucional. Direito Constitucional. Matéria onde eu fiz o doutorado. Sim, parabéns. Divertido. É, hoje não é tão legal. Muitas DPs. Caótico hoje, né? A Constituição. Eu não curti a DEP. Aqueles que trabalham principalmente com ela deveriam guardá-la, né? Defendê-la. Não o fazem, Emílio. Ah, você está dizendo. O careca que está te ouvindo agora não faz isso. Sim. É, mas isso não cabe a nós. Também dá um pitaco. A gente pode dar um pitaco. Apenas um pitaco. Um pitaco de leve. Bem baixo. Sem aprofundar. A primeira notícia que eu queria trazer para vocês é um pouco o sinal dos tempos. Eu acho relevante, Morgado. Certo. Porque é sempre assim. A pessoa que ataca depois quer se vitimizar. Ah, é. E ela acaba utilizando alguma pecha de racista, gordofóbico, Samidana. Machista. Sexista. Por que gordofóbico? Viu, Samidana? Aquele é um pouco. Então, aqui, você lembra de um vereador que invadiu uma igreja lá em Curitiba? Lógico. E-mail racista enviado ao vereador Renato Freitas foi forjado. Absurdo. Uma sindicância da Câmara Municipal constatou que houve simulação de credenciais do relator Sidney Toaldo, acusado de ser o autor da mensagem. E segundo esse relatório produzido pela Câmara, o e-mail racista que foi recebido por esse vereador foi forjado. Foi um servidor anônimo hospedado fora do Brasil. Aqui, Morgado, eu acho interessante isso daí porque sempre que a repercussão acontece, então no caso ele teve a invasão dele, daí o PT não condenou e começaram a falar o quê? Logo em seguida. Ah, estão fazendo isso porque ele é negro. Ah, é, é. Então estão querendo acusá-lo de invadir a empresa e perturbar o templo religioso e a missa por conta da cor de pele dele. E o pessoal se esconde atrás disso. Sim. E quando o negócio cai, quando cai a farsa, o que que eles falam? Nada, é uma nota de rodapé na imprensa. Com certeza. Que eu gosto de chamar, Emílio, de velha imprensa. O que que você acha disso? Opinião do Pingos nos diz. O pessoal chama, o pessoal chama os grandes meios de comunicação hoje de velha imprensa. Eu vou dizer uma coisa pra você. Não, eu não tô atacando o jornalista. Olha. Eu vou dizer uma coisa pra você. Olha. A velha imprensa sabe como ninguém, como se fazer fake news. Exato. A velha imprensa tem um conhecimento, se você sentar com um jornalista velho, um dia vamos trazer aqui jornalistas da antiga. Velhos. E vamos perguntar pra ele, como é que se produz fake news? Ele vai dar uma aula pra você. A velha imprensa tem essa característica e fazem muito bem. Muito bem. Competentes. Muito bem. São muito competentes em fazer fake news. Mas sabem fazer. Sabem fazer. Isso. E eu acho que esse é o problema. Quer dizer, a gente fica toda hora, quando entra no discurso estrutural, quando você escuta algum tipo de característica, o cara falar, você é misógino, racista, fascista, e ele usa isso estruturalmente, existe o fascismo no Brasil, mas ele não sabe apresentar um ponto objetivo, ou uma estatística, ou um dado empírico. São os rótulos. São rótulos. É que o Samy, ele não entra na seara de ciências sociais ou de pesquisa por meio de dados empíricos na área social, né, Samy? Você não entra nessa área. Você trabalha só com dado econômico. É, na verdade, eu entro em algumas coisas. Por exemplo, futebol, eu entro em algumas coisas de esporte, mas não ambas. Economia é uma ciência social aplicada, mas é claro, eu sou um economista, eu tenho alguns temas, mas... Você é um baita economista. Você é um cientista. Você é fora do padrão. Fora do padrão, não. E bilionário também. Isso é bom. Sem falar que é bilionário. Sem ver que ele vem pra cá. E essa próxima eu separei pro Samy, já que ele tá aqui do meu lado, curioso. Tá, mas o que deu lá com a... Não, o que deu agora é que o e-mail foi forjado e ele provavelmente vai responder por isso, porque ele é o tipo de defesa que você ataca, então você usa pra se defender e deu um ataque, falando, ó, estão fazendo isso comigo porque são racistas e querem me pegar. E ele vai responder por essa invasão na igreja. E a rola cassação dele, né? É, então, ele tá sendo, digamos que a sindicância é a respeito disso, né? Pra verificar o que aconteceu. Feio, né, Emílio? É. Mano, eu sou agnóstico, eu não vou perturbar um templo religioso pra fazer militância política, você tem que respeitar, pô. E tem o contrário, quando eu falei do Feliciano, eu falei, ó, seus dentes lá foram usar dinheiro público, ele falou, você está atacando a religião. Não, eu tô atacando, faz usar dinheiro público pra dentes. Também tem o contrário. Sim. Muito bem. A segunda notícia, na verdade, é uma duplinha do nosso amigo Elon Musk. Que eu gosto muito. Elon Musk. Justin, vem com Elon Musk. Vem com Justin. Justin. Você contribuiu, você me ensinou que é Roraima, agora segue o time. Segue o nível. Roraima. Vem com Roraima. Um motim contra o velho. Vai, Elon Musk. Elon Musk perdeu 60 bilhões de reais depois de criticar índice empresarial de sustentabilidade. Lembra que a gente já falou aqui no programa sobre o ESG? Uhum. Environmental and Social and Governance. Lembra? Sim, senhor. Então, ele fez uma declaração aqui falando que o ESG é uma farsa. Foi armada por falsos guerreiros da justiça social. E a empresa que ele citou no caso, né? É focada no mercado de extração e refino de petróleo. Isso daí fez com que, segundo... E daí eu quero provocar o Samidana. Diga. Essa declaração dele, existe muito na mídia também, essa ideia de você falar alguma coisa e o pessoal criar um nexo de causalidade com relação a isso. E não é, não significa que tem a ver com isso. A perda das ações dele pode ser por qualquer fator externo. E, na verdade, para fazer um estudo sobre isso, você precisa controlar. Porque, às vezes, vamos supor, a Tesla. Às vezes, você tem que pegar empresas semelhantes à Tesla e, às vezes, todas caíram. Que não tem nada a ver... Não tem nada a ver... Com o fato. Com o fato. Então, é meio que irregular. Que nem remédio. Para você falar que o remédio funciona, você tem que ter um grupo de controle. Então, não é bem assim. Eu não sei como foi feita essa metodologia. Ele só deu uma declaração. Ele falou que a Exxon é classificada entre as 10 melhores do mundo em meio ambiente social e governança pela ESP 500, enquanto a Tesla não faz parte da lista. Daí, ele fala que é uma farsa. E daí, eles estão querendo criar essa relação de causalidade. Eu acho muito tosco esse novo índice. Você vai me desculpar. Esse negócio de você querer criar de novo. Isso daí vai compelir o empresariado a essa divisão interna da empresa. Então, já estão começando a incorporar na comunicação interna o TODES. Já estão começando a criar cotas entre homens e mulheres. Cotas entre brancos e negros. Esse divisionismo esgarça muito mais o tecido social do que ajuda uma empresa a se unir dentro de um discurso de motivação e superação de desafios. Não necessariamente que ela fala que ela é e a gente... A empresa tem que pagar bem. Isso. Se pagar bem, pagar em dia, pagar em dia, pagar todo dia cinco, cai o salário. E um salário bom. Salário bom. Aí pode fazer o que quiser a empresa. Exato. Certo? É isso aí. Tem que pagar bem. E esse discursinho aí não cola também. Eu não sei quem acredita nisso aqui. A gente tá com uma plateia boa, mas eu acho que o pessoal não cai nessa. Ou cai. Você vai no banheiro pra TODES e se sente mais incluído ou não? Não, é que você foi específico num assunto só. Na verdade, o cara manipula porque ele tem um selo, você não pode falar muito mais disso, e o cara vai investir porque a empresa precisa ter marketing. Mas é isso que eu acho furado, entendeu? É um marketing fake. É um marketing que não agrega absolutamente nada. É um selo que não ajuda em nada. Mas teoricamente, em um determinado momento, o mercado vai descobrir o que é fake e o que não é e vai tomar suas decisões. É que nem o modismo que o Emílio falou, criticou lá da Europa. O pessoal vem com a greta, todo mundo endeusando a menina adolescente que não sabe nem falar direito, tem problema de dicção, e daí chega no momento de acender... Precisou do gás, meu amigo. É, acender o carvão, liga a termina elétrica, carvão. É a mesma coisa. O Putin foi lá, desligou a torneira do gás. A Europa inteira. A Europa inteira falou, o que precisa? Carvão? Carvão. Pode queimar a vontade. Isso chama-se a bigorna da realidade. A bigorna da realidade. Ou o boleto batendo a porta. Ah, o boleto bateu a porta. Chegando por baixo da porta. Agora, o Dória, o Jorge acabou de mandar aqui no grupo. Obrigado, Jorge. O que ele falou? Dória desiste da pré-candidatura, aspas. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas a alma leve. Agora, os bastidores da notícia, que o Zuzu apurou, está no Globo, Landim. O que aconteceu? Resume. Ele tinha dois milhões e meio de gasto para a campanha. Orçados. Tá. Profundão. Ele já tinha torrado setecentos mil. Isso. Setecentos. Setecentos mil reais. Isso. Aí, o partido falou. Lindão. Lindão. Você quer continuar? Você continua, mas não com o dinheiro do partido. Vai com o seu bolso. O meu bolso... Ele não acreditou mais. O meu bolso brindeu. Ele desacreditou na hora. Por isso que eu sou contra fundo partidário. Porque é, bota com o seu bolso. É show me the money. Vai tentar com o seu dinheiro. É, vai com o seu dinheiro, então. Ah, não. Comeu, aí não é bem assim. Aí, desistiu. Chorou, enfim. Ele não via sentido gastar do seu próprio dinheiro para bancar uma campanha contra tudo e contra todos. Os caras também deram uma... Todes. O Dória foi mal no partido. Eu acho que a saída do Dória é culpa do Bolsonaro também, viu? Tá certo? Eu não queria falar para ninguém isso, mas... É culpa minha mesmo aí, ó. Tá certo. Tem mais aí? Tem mais? Tem mais fofoquinhas aí? Vai lá. Não, tem um monte de coisa, mas tem que apurar. O que eu sei é dessa do Landin, no Globo, e tem o que o Jorge mandou a declaração. Alma leve e coração ferido. Estava anunciado isso daí, vai melhor. Alma leve e coração ferido. Estava anunciado. Eu já estava falando faz três semanas. O Guga falou que ele ia decolar. É. O Guga Noblar falou que ele ia decolar. O Paulo Matias falou hoje no Morning Show. Ele não desiste nem a Paulo. E o Paulo... Falou hoje? O Paulo falou, mas com uma ênfase. Ok. Paulinho e o sapatês. Errou. Ele falou forte. Não, adoro o Paulo. Só estou falando. Não adora, não. Não adoro. Não foi o que você falou aqui. É, Nadir, seu papo é outro. Adoro o Paulo, Matias. Reclamaram que ele não traz carne. Um beijo, Paulo. É, mas não convida a gente para o Toque Churras. Pode ir do assim, mas não tinha nada. O que mais? Vocês não vão comentar se achei errado. Teve um negócio da Paola... Carocelo. Ah, Oliveira. Carocelo. Vocês também. Eles querem... Mas peraí. Não, ok. Você que manda. Vai no Nobinha com o Marcão. Não, eu ia trazer mais duas notícias. Quer que eu fale da Paola Carocelo? Não, você fala o que você quiser. Deus me dê. Diga lá. Você que manda. Eu travei aqui. Deixa eu falar da notícia. Daí eu digo onde... Não, travada. Zuzu, relaxa. Tem uma coisa que aconteceu na sexta-feira. Lembra do Elon Musk fazendo a visita... Sim. Fazendo a Boa Vista. Fazendo. Sobre o lançamento dessa possível parceria. Isso daí é uma possível parceria. Isso é um protocolo de intenção. Isso começa. Ele veio vender o produto dele. É um amor. Um frente. É. Aí o pessoal da esquerda, mas surtou de um jeito que a biruta ficou assim... Estão vendendo a Amazônia. Ficaram que nem biruta de aeroporto, Emílio. E começaram a falar de privatização da Amazônia, perda da soberania nacional. Quando, na verdade, o projeto envolve uma informação muito mais minudente, mais específica, melhor do que o que existe hoje dentro das nossas possibilidades. Para exatamente enfrentar as queimadas ilegais. Você conseguir diferenciar o que é legal do que é ilegal. Você fazer o mapeamento melhor da região Amazônia. Posso falar uma coisa para você? Tudo isso é balela. Você sabe quantos carros tem? Quantas saveiros? É saveiro ainda. Saveiro com... Tem 12 saveiros. O problema é a infra. A Amazônia é muito grande. Não é dentro do satélite ver. Quero ver chegar lá. Não tem. É muito complicado. É uma região muito... Sim. A Amazônia é complexa pra caramba. Esse negócio fala que vai botar satélite, vai resolver. Não vai resolver nada. Não tem mão de obra. Não tem gente. Não tem como chegar. Não tem acesso, né? Não tem acesso, não tem gente. É tudo... Eu sei... Por que isso aí? O ministro explicou. Ricardo Salles. O ministro, você tem o ministério, você tem o estado e você tem o município. É a mesma coisa o SUS. Sim. Pra você cuidar da... O meio ambiente é o mesmo esquema. Sim. É um federalismo cooperativo, mas... Exatamente. É muito difícil chegar na ponta a qualquer coisa. Exatamente. Que nem a cidade de Sibenha. Então, cara, você chega lá, você põe o satélite. Opa, lá em... Você sabe que tem cidades lá no Amazonas, de Manaus, né? Da capital. Até a cidade são três semanas de barco. Então, imagine... Você tá falando do mesmo estado. Mas é o começo. O começo é você monitorar. Até ter um desenvolvimento. Leva antes. Mas se não começar, nunca chegaremos lá. Nunca juntos chegaremos lá. Nossa. O que mais? Quer uma quentinha? Você quer uma quentinha? Qual? Vou dar uma quentinha pra... Vai rapidinha. Vai rapidinha. Hoje tá muito... Hoje tá muito... As quentinhas do Superman. O Luciano Bivar. Veja. O pré-candidato à presidência da República pela União Brasil afirmou que a intenção de PSDB, MDB e Estadania em lançar um candidato único ao Planalto, aspas... Pois não. Não vai dar em nada. Então, podem ligar pro André Marinho e avisar ele que a terceira via acabou. 500 dias, pô. Ainda há tempo. Acabou já há muitos anos. A gente tá falando... 500 dias. 8 anos. A gente só tá martelando. É o último prego do caixão. Muito bem. Você não sabe nada aí, pô. Dito isso... Quem é o martelão? Deixa eu falar, pô. O senhor martelão. Você quer falar? 500 dias. Ainda há tempo aí, pô. Quem é? É 500 dias. Pô, ainda há tempo aí. Ainda há tempo. Marinho trabalhou pela chapa tênis. Marinho lá... Marinho foi o grande valente. Na ponta da... Gentile. Gentile, que você vota que ele indica. Salve-se a... Gordão só vota indicatão. Ele liga. É isso mesmo. Tá tudo sem candidato agora. Tá sim. Quero ver pra que lado eles vão. Vai pra Simone Tebbit. Só pode ser. Vai ser mais Tebbit. Mas é aquele papinho. Simone Tebbit tem 1%, amor. Mas é o papinho, nem Lula, nem Bolsonaro. Vai nulo. Se é pelo número, tinha que ser o calça. Tem 3%. Mas agora vai ser nulo. Agora vai votar nulo. Todo mundo vai ficar em casa. Muito bem. Dito isso... Hum... E tirando as brincadeirinhas de lado... Brincadeiras à parte? Você gosta, né, Gordão? Ele gosta. Eu soube que tá impossível.